Entre Linhas, a opinião do jornalista Antônio Carlos Lua A poesia de Quincas Vila Neto, que tem como berço e recinto originário a cidade de Caxias, vive em permanente estado de graça, com inquietações, afeição e cumplicidade com o texto poético, expressando a predominância de versos livres, com grande capacidade memorialística. A narrativa poética de Quincas Vila Neto impressiona e mostra o seu notável talento, revelando o olhar atento do indomável escultor de versos caxiense, com sua privilegiada capacidade de conclamar a adesão incondicional à poesia. O périplo literário de Quincas Vila Neto flui de maneira particularmente original, com um verbo impecavelmente lapidado, escancarando sua irreverência, criando, inventando e reinventando a linguagem poética de forma emblemática. A verbo criativa de Quincas Vila Neto faz emergir o seu extraordinário pendor literário, prodigiosamente multifacetado, num universo de reminiscências marcantes, que ganham dimensão, com uma obra que nos surpreende, pela grandeza e originalidade, com o estilo autêntico e despojado do poeta caxiense. Entre Linhas Com o jornalista Antônio Carlos Lua Rádio Web Justiça do Maranhão Mais sintonia com o cidadão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma